Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Eletrolar. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma análise técnica nesse ventilador da Arma. Esse é o Silêncio e Força, um dos ventiladores mais vendidos do Brasil. Então, nós vamos ligar mesmo na regra elétrica, para ver se o mesmo liga, funciona. Aqui eu já estou ligando em série mesmo, tá pessoal? Mas vou ligar diretamente. E olha só pessoal, liguei aqui diretamente na rede elétrica, e o mesmo não apresenta nenhum sinal. Lembrando que nós temos energia aqui nessa tomada, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Nós temos energia na tomada, mas o ventilador não apresenta nenhum sinal, como vocês mesmos estão vendo aí. Outra coisa que é interessante também, é que eu já passei esse ventilador na nossa sonda endocoroscópia, tá? Vocês sabem muito bem que eu já fiz um vídeo sobre essa sonda aqui, aonde você não precisa desmontar o ventilador para saber se o mesmo está com defeito ou não. Mesmo utilizando todos esses recursos que eu estou passando para vocês aqui agora, e também vou ligar a sonda endocoroscópia, porque pode ser que seja problema no capacitor, aliás, no comum, né? Aqui eu estou insertando aqui, liguei aqui, e o ventilador mesmo assim, ele não apresenta nem nada, ou seja, não apresenta nenhum sinal, como se estivesse totalmente morto. Bom, pessoal, normalmente quando o ventilador não apresenta nenhum tipo de sinal, normalmente a gente julga duas coisas, pode ser o cabo de força, e pode ser mesmo o próprio motor do ventilador, que está totalmente queimado, totalmente em curto circuito, mas vale lembrar que pode ser sim defeito no cabo de força, tá certo? Existem vídeos aqui do meu canal ensinando como você insertar aqui diretamente, aqui em série, e descobrir se o defeito está no cabo ou não. Mas nesse caso, eu vou desmontar essa parte aqui da base, para ver se a gente encontra aí algum tipo de defeito. Lembrando, se você não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, deixa todas as notificações ativadas, para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então, eu vou desmontar aqui agora, é muito fácil, lembre-se, sempre desligar o mesmo da rede elétrica, tá certo? Aqui nós desligamos o aparelho da rede elétrica, não faça isso com o aparelho ligado, e agora nós vamos somente deitar o aparelho aqui, ele tem aqui algumas travas, e é só destravar que ele vai se soltar, né, a parte, parte da tomada. Pronto. Somente fazendo isso, já é o bastante, para ele soltar. Olha aqui, viu só? Ele já se soltou aqui, com muita facilidade. E agora sim, nós vamos fazer uma análise, para a gente ver se tem alguma coisa errada aqui no ventilador. Já dá para ver, pessoal, que tem sim alguma coisa errada. O cabo aqui, do cabo de força, está todo queimado. Eu vou mostrar aqui para vocês, isso pode acontecer pelo fato de uso mesmo, tá? Isso pode acontecer, logicamente, acontece com todos os aparelhos, olha só para vocês verem, está vendo? E aqui já dá para ver o pedaço do conector, aí, todo queimado, todo carbonizado, o conector, olha, a situação aí, desse conector, quebrado, e todo carbonizado. Se você observar bem, olha a diferença dos dois, está vendo? Até caiu aí. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a troca do conector, lembrando, pessoal, que uma coisa que eu queria passar para vocês, de muita importância, tá? Que eu gostaria de passar para vocês aqui. mesmo o cliente não querendo fazer o serviço, não esteja de acordo em fazer o serviço com vocês, nunca deixe o cabo dessa forma, tá? Nunca deixe. Mesmo o cliente, ah, não, não vou fazer agora, não, vou deixar para outro dia, não sei o que, mesmo assim, tá? A recomendação é que você coloque um conector aqui, tá certo? Não, não deixe o cliente levar dessa forma, que você pode até responder por isso, tá bom? Então, não faça. Mesmo sendo somente o cabo, você liga, negocia com o cliente, mas não deixe que o cliente leve desse jeito, pode acontecer um acidente na casa do cliente, tá certo? Bom, aqui pessoal, nesse caso aqui então, verificando aqui, eu vou fazer um teste com a tomada do aparelho, para ver se essa tomada, se é mesmo, né? Pode ser que eu continue aí com o diagnóstico do defeito. Então, aí sim é importante a gente usar aqui a lanta série, tá? Vamos lá usar a lanta série, eu vou colocar aqui, aqui em série, com a nossa tomada série, e eu vou encostar aqui o fio, vou encostar o fio aqui no, no do centro mesmo, tá bom? Para a gente ver se esse cabo, aí, acendeu, né? Então, quer dizer que o cabo, a extensão do cabo, está em bom estado, então, logicamente, que seria, nesse caso mesmo, seria só isso aqui mesmo, tá bom? Então, nós vamos cortar aqui, e vamos decapar, e vamos colocar um conector novo aqui, o conector é o terminal mosquitinho, tá? Vou mostrar aqui para vocês, lembrando que se você gostaria de comprar esse conector com a gente, a gente está vendendo a um real cada um desse aqui, tá bom? Você pode fazer um pacote com a gente, e você pode comprar com a gente. Lembrando que você também pode comprar fusível diretamente com a gente, pode comprar também o conector para poder colocar em forno, macho e fêmea, né? Olha só, você pode comprar o macho e fêmea, a gente, aí. E você pode comprar o mosquitinho aqui, o terminal mosquitinho, que é o que nós vamos usar no da Arno. Bom, antes de, antes da gente conectar, a gente vai ver aqui primeiro, se vai dar certo, vou mostrar aqui para vocês, se vai dar certinho aqui, vamos encaixar esse terminal aí, no bichinho, e vamos ver se o mesmo realmente é para aqui mesmo, tá? É assim, tá vendo? Filézinho. Então nós vamos fazer aqui o conector, passo a passo aqui, que eu vou ensinar para vocês, aqui, vamos colocar aqui, eu já ensinei a vocês a fazer, né? Já ensinei a vocês a fazer nifonos elétrico, e aqui é praticamente a mesma coisa, tá bom? Eu vou fazer aqui, mais um caracol, para dar mais um pouquinho de volume, e o conector ficar bem melhor. Vou ajeitar aqui, né? colocar do lado de cá mesmo, que eu já estou acostumado. Prontinho, olha só que beleza que ficou, e eu ainda vou acabar aqui ainda, né? Prontinho, olha só como que esse, esse conector ficou, ficou aí profissional, tá vendo? Certinho. E agora, nós vamos dar somente uma apertadinha nele aqui, ó, para ele encaixar, ficar mais, encaixar aqui agora, ó, prontinho, como vocês podem ver, ó, ficou um serviço aí, profissional, e agora, nós vamos conectar mesmo, antes, antes de ligar o mesmo na rede elétrica, nós vamos fazer o teste aqui, ó, e a gente vê que o mesmo agora, já está funcionando, tá tendo aí, todas as velocidades, logicamente que esse não era o defeito mesmo, do ventilador, tá bom? Então, aqui, nós vamos desligar, vamos colocar aqui tudo na posição certa, e pronto, serviço, realizado com sucesso, lembrando, pessoal, que sempre, observar essa parte aí, igual eu disse para vocês, agora aqui, eu já vou ligar diretamente, na rede elétrica, tá? Lembrando que é de suma importância, você ter a ferramenta certa, inclusive, eu tenho o link desse, desse alicate, que eu vou deixar aí na descrição, e, lembrando que, é de suma importância, que você faça todo esse tipo de, de serviço, tá? É, corretamente, a gente não recomenda que você solde aquilo ali, diretamente, no, no interruptor do ventilador, tá certo? A recomendação que você use mesmo, os conectores, tá bom? Então, vou ligar aqui, ó, e agora nós vamos, aqui, beleza, funcionando, show de bola, show de bola, show, aqui eu já vou desligar, show de bola, ó, disso pra vocês, não solde o fio diretamente, no interruptor do ventilador, tá? Nossa recomendação, é que você coloque o conector, tá certo? Então, pessoal, espero aí que vocês, tenham gostado do vídeo, se gostou do vídeo, deixa seu like, se não é inscrito, se inscreva, vamos ficando por aqui, nos veremos no próximo vídeo, valeu pessoal!